No princípio, Deus criou o universo, os céus e a terra. Mais tarde, criou o ser humano, que carinhosamente chamamos a obra-prima da criação divina, pois é a imagem e semelhança de Deus. Nós fomos feitos a imagem moral de Deus. Porém, no início da nossa história, a maldade contaminou nossos antepassados como um vírus e pouco a pouco perdemos o esplendor divino e se desvaneceu a imagem do Criador em nós. Mas Deus, na Sua infinita bondade, quis nos dar uma nova oportunidade. Então Ele elaborou um plano de redenção, nascimento, vida, morte, ressurreição e ascensão de Seu Filho Jesus Cristo, o qual enviou o Espírito Santo para habitar para sempre conosco. E isso aconteceu 50 dias após a Páscoa, possivelmente no ano 28 d.C. Com o passar do tempo, a igreja entrou em um declínio moral e espiritual. Diante disso, seria imperiosa uma reforma. Deus levantou vários líderes com esta visão, entre eles, o notável Martinho Lutero. A reforma é oficializada em 31 de outubro de 1517. O tempo passa e novamente a igreja precisa de um renovo, que acontece no final do século XIX e início do século XX, sob uma vigorosa atuação do Espírito Santo e pela liderança do pastor Evan Roberts, no país de Gales e logo em seguida nos Estados Unidos, sob a liderança do pastor William Seymour. E então surge o Movimento Pentecostal. Como fruto desse avivamento, em 1922, a canadense Amy Simply McPherson recebe a visão celestial do Evangelho Quadrangular, anunciando que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e voltará. Em 1951, essa mensagem chega ao Brasil através dos missionários Harold Williams e Hermílio Vásquez. Hoje estamos em 160 países com aproximadamente 15 milhões de frequentadores. No Brasil, somos cerca de 3 milhões de frequentadores, com aproximadamente 10 mil templos, 70 mil pastores e missionários, uma extensa obra evangelística e assistencial, contando com 381 institutos educacionais. Em 1974, chegamos na Amazônia e em 1982 ao atual estado do Tocantins, onde temos aproximadamente 30 mil frequentadores, 360 pastores e missionários, 260 templos e congregações, 14 regiões missionárias e uma intensa participação da liderança auxiliar. Apenas neste ano, evangelizamos 120 mil pessoas individualmente. A Quadrangular Internacional é administrada pelo Conselho Global e presidida pelo reverendo Leslie Kijel. No Brasil, é administrada por 13 conselheiros e presidida pelo reverendo Mário de Oliveira. No Tocantins, é administrada por 14 superintendentes e presidida pelo bispo Guaraci Silveira. A Quadrangular não nasceu de nenhuma cisão ou rebeldia, mas nasceu no coração de Deus e dele para os nossos corações. Isto é a Quadrangular, a minha, a sua, a nossa igreja. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto